Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver Do lugar Do pé lourinho, lourinho Da cabecinha lourinha Do coração igual ao nosso atual Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval D parece que é uma coisa mal Que todo ano cai a neve ou passa sol Mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me esperar